Em Governador Vladares, uma câmara de segurança posicionada na rua Benjamim Constante, entre as ruas Bárbara Eleodora e Afonso Pena, aí ó, essa câmara gravou imagem de um homem cometendo o crime de furto. Aí ó, ó lá, ó, o Roberto Tomás vai vir aqui falar comigo sobre isso aqui, né? É, chama o Roberto Tomás aí pra ele falar comigo. Ô Tomás! Pra você ver, né, que situação, Nico, a pessoa chega pra trabalhar e encontra aquela água vazando, né? E o hidrômetro não estava lá mais, porque ao analisar as câmaras de segurança, passa aquele tempo todo, vai pra frente, volta, encontrou um detalhe, para. Olha só o que que é. Ó o defeito, tá vendo aí? Não é do cano, não é do hidrômetro, É da pessoa, Nico, que resolveu furtar o hidrômetro de um estabelecimento que fica no centro de Governador Vladares, ali na rua Benjamim Constante. A câmara gravou, né, lá na rua Bárbara Eleodora, com Afonso Pena, a ação desse rapaz aí que, logicamente, vai usar como moeda de troca, muitas das vezes não afirmando, né? A gente sabe muito bem pra que que serve a moeda de troca seria o quê. Então a polícia foi chamada, Nico, fez um rastreamento na região e pede informações também à população. Se viu alguma coisa nesse sentido, pode ligar através do 181, que é o Disque Denúncia, e também o 190, se vê essa pessoa, que, segundo informações, tem causado vários danos ao patrimônio alheio no centro de Governador Vladares. E pra esse lojista ficou o prejuízo de ter que substituir o aparelho, porque esse aí não volta nunca mais, Nico. É, obrigado, Tomás. Deixa a imagem aí, viu, Jarão? Pode tirar o Tomás. Ô, Jarão, eu tô enxergando demais ou ele dá uma pancada pra quebrar o negócio? Ele não tirou o idômetro, não foi nem com a chave, não? Quebrou os dois lados do cano e tirou. E a água foi vazando. É empre... É impressionante, né? Olha lá, olha. Ele tá de meia porque tava fazendo frio, ué. É uma meia de cada, gente. Ele não tinha dinheiro pra comprar meia, com a água descendo lá na meia dele, ó. É, tá sentindo frio, tá com meia no pé, mas tá sem camisa, olha lá. Espia. Ô, gente, é o estrupiço mesmo, né? Quer dizer, então, que nós vamos agora ter que colocar grade de aço e trancar, né, Jarão? Tem que colocar grade de aço e trancar, ué. Eu não sei. Por que que a gente não começa a construir? Nós tudo morar dentro de uma muralha. Construir uma muralha e a gente mora lá dentro. É mais na hora de sair, vem e assalta, né? Dá na mesma, né? E se nós ficarmos morando lá dentro direto? Nós transmitir o balan geral de lá. Vocês constroem, colocam a TV Leste dentro de um castelo e eu fico morando lá dentro. E vai, só vai morar eu, a equipe tem que sair todo dia pra ir embora e voltar.